É apontado também, né, isso, enfim, vários especialistas, muito difícil da gente medir, mas a gente tem muito estigma, muito preconceito em relação a ter quadros de saúde mental. E é um preconceito que tem no mundo inteiro, né, a gente é o pior país nisso? Talvez não, vou dizer pra vocês que provavelmente o pior deles é o Japão, mas isso é uma conversa pra outra hora. Mas além disso, a gente tem a questão de que depressão, além de ser um sinal de fraqueza, ela pode ser um sinal de pecado, um sinal de que você está sendo mal agradecido, de que você está se afastando de Deus. Eu digo isso porque o Brasil é o país com a maior população cristã, se eu não me engano, do mundo. É muito pouco provável que quem esteja ouvindo aqui, a grande maioria, vai ter, enfim, algum tipo de religiosidade ligada ao cristianismo. Eu não estou dizendo que você que não é cristão, que você que tem outra religião, você também não está sujeito a isso. Claro que também está, tá? Mas eu estou falando especificamente dessa parte porque é a maioria da população brasileira e é uma parte que, assim, eu também sou. Eu não estou dizendo que é médico, não acredito em nada, não. Eu, basicamente, fui criado na religião católica e tive uma criação bastante, vamos dizer assim, ortodoxa com isso. Tenho colégio de freio, fiz crisma, fui comentarista de missa e eu tinha que estudar religião na escola pra passar. E, basicamente, eu me considero católico, né? E, basicamente, tudo isso é o cristianismo. Mas o fato é que, quando a gente mistura saúde mental com religião, isso sempre dá errado. Ah, mas, doutor, eu ouvi dizer que a fé pode melhorar a parte de saúde mental. Mais ou menos. Quem falou isso, falou pela metade. Por quê? Porque depende como que você usa essa fé. Se você coloca, né, na verdade, a fé ou mesmo a figura de Deus ou de qualquer entidade maior, como algo que vai te dar força, que vai te capacitar pra enfrentar as dificuldades, para driblar aí os problemas que a vida vai trazer, se a gente ver a figura de Deus como, digamos, um instrumento dentro de nós que nos dá força e que nos deixa dignos de cumprirmos a nossa missão, né? Que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de qualquer pessoa que, enfim, interpreta minimamente a Bíblia, mais ou menos essa é a mensagem, esse tipo de religiosidade é uma religiosidade que ajuda, né? Uma religiosidade onde você pede, onde você sabe que você não está sozinho, que tem alguém caminhando ao seu lado. Agora, quando isso é utilizado no contexto de que depressão e ansiedade, ou qualquer outro quadro, é uma doença espiritual, isso não tem como não piorar a pessoa. Por quê? Porque, bom, se eu estou me sentindo, a depressão tem a ver com a perda da capacidade de sentir prazer, ela tem a ver com sentimentos recorrentes, pensamentos recorrentes de culpa, mesmo você sabendo acionamento de ser culpado, você se sente culpado, um sentimento de perda de utilidade, você se sente um fardo, um peso, e um sentimento de falta de esperança, ela rouba o seu futuro, você não consegue perceber prazer no que está acontecendo agora, você não consegue lembrar que você já teve momentos bons, e principalmente você não consegue ter a sensação de que isso vai mudar, ou seja, você está preso num sofrimento eterno. e, além disso, a culpa é sua, isso é, na verdade, um castigo, porque você não orou o suficiente, então, isso basicamente coloca mais gasolina nessa fogueira da depressão, isso faz piorar, e isso é bastante replicado em vários estudos. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que mudar a sua religião, nada disso, estou dizendo só que assim, eu posso garantir pelo meu, enfim, né, o fato de eu ter essa formação, que não tem nenhuma relação, o fato de eu ser médico ou não, as coisas são separadas, que não existe nenhum lugar na Bíblia que fala que Deus põe as pessoas com depressão, e se alguém tiver algum trecho em que você consegue interpretar dessa forma, eu desafio pra fazer uma live comigo, por quê? Porque eu precisava muito disso. E, além disso, se alguém falar pra você que você precisa orar mais, ou que isso é falta de Deus, ou que existe alguma cura espiritual pra isso, saiba que essa pessoa está cometendo duas coisas erradas. Primeiro, ela está cometendo um pecado, por quê? Porque isso é usar o nome de Deus em vão e levantar falso testemunho, talvez, né, dois mandamentos, e ela está fazendo mal à saúde pública, quer dizer que você não vai usar que Deus não ajuda? Sim, Deus ajuda, Deus é uma força poderosa, a fé é uma força poderosa, mas, em todos os escolhidos da Bíblia, o que ele fez? Ele capacitou essas pessoas a realizarem missões quase que possíveis, né, como Moisés mesmo, né, teve na Páscoa aí um documentário da Netflix, Moisés falou pra Deus, eu não sou digno, mas, o que Deus respondeu, né, a sarsa que não se, a sarsa que queimava sem se consumir, disse, mas eu o escolhi, então, peça força, peça perdão, e peça energia, peça pão, assim como é a oração que Jesus nos ensinou, né. e aí,